Então vamos lá, estamos aqui mais uma vez reunidos, já no final da festinha do nosso amigo Daniel. Final para nós, né Daniel? Já estamos saindo, né? Então para nós foi uma satisfação muito grande participar do seu texto de aniversário. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? E gostaria de ouvir também a palavra de vocês, especialmente da sua amiga Maris, né? O que é que ela achou dessa festa de aniversário que vai ficar registrada aqui com chave de olho? Esse momento é um momento muito feliz de ser para nós. A gente fica muito agradecido por vocês terem aceitado o nosso convite, pelos familiares, porque realmente é um momento marcante, gratificante. Aí a gente vê o quanto é bom a gente ter amigos. O quanto é bom essa convivência, né? De amigos, de família. Então aqui a gente agradece, né? Represente de todos. Estamos muito felizes nisso. E contamos com o princípio de vocês e outros. É, foi um momento de felicidade, né? Compartilhar um pouquinho dos nossos momentos de prazer com os amigos, com os parentes, familiares. E aí, eu sempre tinha vontade de falar, mas nunca dava certo, né? Obrigado por ele aí, viu? Olha lá, Bruno. Alô. Alô. Tá? Ah, boa. Ah, boa, boa, boa. Hã? Tá gravando? Mas é isso aí, então... Uou! É... Eu esqueci, eu não esqueci, eu não esqueci, eu não esqueci, eu acho que dá mais valor às amizades e as familiares, né? Sim, sim. O foco estava sem a vida, né? É, principalmente a vida, principalmente a vida. Sem ela, eu esqueci. Então, é isso, eu gostaria também, em meu nome, em nome do Valdir, que é o Valdir de todos os demais, a proteção do fundo do coração, a maniça, a maniça, a maniça, a maniça, e pode ser com muita honra mesmo, a gente tem muito de ser visto aqui, e a obra é nossa, com muita satisfação, muito grande mesmo. Muito obrigado, Adilson, e se Deus quiser, quem sabe, de próxima, vamos estar aqui no novo dia, né? Muito bom. Muito obrigado, Adilson. Obrigado, Adilson. Obrigado, Adilson. Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado, Adilson. Eu também agradeço muito, né, e desejo ao Daniel que ele consiga tudo o que ele merece, entendeu? Parabéns, Daniel, e parabéns também pela Maisona, entendeu? Esse trabalho é maravilhoso. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Tchau, tchau.